Fala galera, semana muito boa pra peixes aqui na Franco Arismo, chegou mais um lote e dessa vez chegou um lote de peixes nacionais essa semana a gente recebeu peixes importados que fazia meses que a gente não conseguia e agora a gente conseguiu esse lote maravilhoso com peixes nacionais, muita coisa boa pelas embalagens aí dá pra ter uma noção, mas eu vou abrir as embalagens e mostrar pra vocês tudo que chegou aqui na Franco chegou aqui ó, o Ituí Cavalo, que a galera tava pedindo num tamanho bem interessante, bora começar a soltar essa turma e apresentar pra vocês os novos peixes que chegaram aqui na Franco e bora começar mostrando a turminha que veio praticamente aí num saquinho de geladinho pra vocês que são os do Ituí Cavalo galera dessa vez aí vieram em dois tamanhos, os menores e os maiores olha esse aqui, esse aqui tá num tamanho bem interessante vai estar com uns 15 centímetros bicho que lembra muito peixe faca né, que é um peixe importado porém o peixe nacional e com comportamento, preço, bem diferente aí do faca olha aí a variedade de tamanhos que a gente recebeu aí pra vocês esse aqui tá gigante tá com pelo menos uns 15 centímetros e também tem os menorzinhos aqui esse daqui daí tá beirando aí uns 10 a 12 até os menores não estão ali tão pequenos chegaram super bem fazer a aclimatação deles e começar a mostrar pra vocês mais coisas que chegaram aqui na Franco e aqui chegaram o pessoal que não costuma chegar sempre nesse tamanho que são os Pacu Kadete galera olha aí que bonitos eles vieram vieram entre 6 a 8 centímetros e daquele jeito né galera quando vem num tamanho um pouco menor a gente consegue aí preços mais acessíveis pra vocês principalmente pra quem quer ter um cardume nesses caras peixe que muita gente gosta do Pacu Kadete em cardume o peixe quando cresce né fica bem legal tons aí avermelhados no corpo então é um peixe que fica bonito também quando cresce e ajuda aí pra quem quer um visual mais dinâmico no aquário né porque é um peixe que é muito ativo no aquário e acaba dando aquele visual mais dinâmico pra no layout do aquário é um charme esse bicho ele também não fica tão grande né então mais um ponto interessante aí pra quem pra quem quer um bicho diferente no aquário ou pra quem já tava procurando um pouco o cadete e aqui na Franco Parismo a gente tem conseguiu aí mais alguns pra vocês e além dos cadetes menores eu consegui também um tamanho já bem interessante ó esse daqui tá em torno de 10 a 15 centímetros acho que mais 12 do que 10 hein galera olha só tá praticamente o tamanho na minha mão esse cara já com essa característica avermelhada que eu comentei com vocês ó que eu torno esse bicho mais bonito ainda o único exemplar é esse tamanho que chegou nesse lote e aqui um bicho que tinha muita gente querendo que é a cachorra olha que linda chegou em torno aqui de uns 17 a 22 centímetros bicho muito muito bonito bem exótico né com um sorriso bem cativante tá um pouco estressado não vou fazer o manejo nesse peixe né porém logo mais mostro pra vocês nos stories lá no Instagram no aquário e aqui galera ó o cascudo panac uma das espécies mais bonitas aí de cascudo quem conhece sabe né que o peixe é muito bonito no vídeo dá pra ter uma noção do que esse cara é legal bem bonito bem gordinho em torno de 18 a 23 centímetros porém tamanho bem legal de panac e essa turminha aqui é muito admirada nos aquários muito procurada pelos aquaristas porque é um peixe que além de ser colorido chama atenção pela coloração ele tem aqui tons de vermelho prata no corpo amarelo ele é um bicho que ajuda na limpeza também no aquário né então é bem interessante também de ter esse bicho troncos né desde que você tenha ali um aquário adequado que é um bicho que cresce bastante vai ficar em torno de uns 30 a 40 centímetros mas vale muito a pena principalmente pela atenção que ele chama no aquário né olha só que legal a causa dele a coloração o bicho que se destaca bastante e sem dúvidas esses aqui são os caras destaque desse lote são as douradas chegaram duas mas essa daqui tá bem estressada chegou bem debilitada vamos ver se eu consigo operar ela essa daqui tá de boa e a coloração galera quando o peixe tá estressado tá mal dá pra perceber essa daqui tá bem escuro uma cor estranha o estresse faz isso muito com o peixe fora só de olhar né quanto de machucado que esse peixe tem pro outro né até o rabo dele tá quase sem rabo isso daqui é a realidade galera a gente que é loja né a gente compra um peixe com valor um pouco mais baixo realmente porque a gente precisa revender né e a gente toma muito prejuízo galera infelizmente a gente toma prejuízo às vezes um peixe que a gente queria muito eu gosto de trazer coisa diferente mas infelizmente um peixe como esse aqui é sensível muito disso o prejuízo fica pra loja então fica a dica galera alguns peixes realmente o valor é por conta da dificuldade né o peixe desse que é recém capturado já é enviado pra gente a chance dele resistir é muito menor do que um peixe que ia estar mais tempo né esse aqui é um lince olha só o comportamento do bicho tem quase 6 meses com a gente perfeito vem machucado come ração o peixe desse pode viajar tranquilamente porque ele suporta a viagem né o peixe tá forte então é isso vamos soltar as douradas aqui e torcer pra que elas fiquem bem e uma surpresa aqui galera achei que só tinha duas douradas né eu pedi 5 e veio 3 olha só e essa daqui tá realmente fazendo o jus ao seu nome olha o patinado que esse bicho tá galera até brilhando mais que o meu relógio bicho sensacional galera tá muito muito brilhante tá perfeita aqui de nadadeira bem estressada mas eu acho que essa aqui ela vai dar bom na quadra em tratadela alimentar e a gente vai mostrando mais esse bicho aí nos stories essa tá sensacional pra encerrar esse lote vamos encerrar com esse geraqui colombiano gigante bicho que tá aí com pelo menos uns 25 cm já com a cabeça vermelhando já também parte de baixo bem colorida coloração sensacional esse peixe aqui galera ele já tá vendido é alguns peixes mais raros é e mais difíceis de conseguir a gente trabalha com fila de espera esse cara aqui tem uma fila de espera de 6 pessoas ainda e esse peixe tinha sido pago há praticamente 50 dias alguns peixes que a gente sabe que consegue a gente faz a fila de espera é outros peixes aí mais raros é que a gente sabe que é bem complicado de conseguir a gente não consegue dar previsão pra cliente a gente não não faz fila de espera não promete mas esse cara aqui é ele tem essa característica pra quem quiser é só falar com a gente a gente coloca você na fila se você não se importar de se esperar né se quiser a pronta entrega a gente tem os menores mas os grandes são mais difíceis de conseguir então é isso galera isso foi mais um lote peixe que chegou aqui na Franco muita coisa boa muita coisa legal como sempre além dos importados essa semana foi agraciada pelos peixes nacionais e peixes incríveis e se você quiser adquirir qualquer animal desses aqui que a gente mostrou no vídeo ou outros peixes que a gente já tem na loja é só entrar no nosso site que tem muita muita coisa boa galera tá aquela bagunça aqui na Franco né acabamos de soltar peixe mas é isso galera vem pra Franco e aí Legenda por Sônia Ruberti